Agora nesse vídeo a gente vai explicar como fazer para logar no Rio Visitor com o cupom. Então você vai abrir as suas configurações, entrar no Wi-Fi e escolher a rede Rio Visitors. Aí quando ela conectar, no lado de cima da tela vai aparecer uma notificação falando faça o login. Tem que aguardar um pouquinho para aparecer essa notificação. Então vamos lá. Você faz o desliza aqui e escolhe esse sign in ou o faço login. Esse daqui é se você estiver usando o Android. Se estiver usando o iPhone, ele vai ter uma outra notificação parecida. Então vamos lá. Pode ser maiúsculo ou minúsculo. Esse daqui é o código que vai funcionar apenas uma vez. Ok, está liberado. É assim que faz o login. Agora eu já consigo navegar para qualquer site que eu quiser.